Estamos de volta aqui com mais uma aula ainda falando sobre conceitos de redes de computadores e internet. Vamos falar agora sobre um equipamento chamado de placa de rede, que nas provas de concurso também pode aparecer com o nome de adaptador de rede ou ainda pode aparecer com o nome de interface de rede. A placa de rede, adaptador de rede, interface de rede, na conceituação teórica nós vamos ter a mesma ideia. E que ideia é essa? É um dispositivo que permite a comunicação do teu computador com os outros computadores e dispositivos da rede que o teu computador faz parte. A placa de rede, a interface de rede, é a porta de entrada e saída do teu computador em relação à rede. É ela, a placa de rede, que faz o controle do fluxo de dados que vai sair do teu computador em direção à rede ou dos dados que vêm da rede para o teu computador. Essa é a grande função. Claro que nós vamos fazer aqui os destaques teóricos, acompanhe a leitura comigo. Então, permite que um computador possa enviar e receber dados através de uma rede. Ali eu coloco até alguns exemplos, podem ser de diversos padrões, como por exemplo, placas de rede do padrão Ethernet, interfaces de rede do padrão Wi-Fi, que é um padrão de conexão sem fio, além de outros tipos de placas de rede. Bem, um detalhe interessante que a imagem aqui mostra e a gente pode abrir o debate, é que as placas de rede têm o seu padrão de velocidade medido em bits por segundo. Por exemplo, aqui eu tenho uma placa de rede dita 10 barra 100 MBPS. O que seria a ideia de 10 barra 100 MBPS? Quer dizer que é uma placa que pode se comunicar de 10 até 100 megabits por segundo. Isto é, de 10 até 100 milhões de bits por segundo, já que mega aproximadamente significa milhões. Se eu tiver uma placa de rede 10 barra 100, então já sei que ela pode se comunicar em uma velocidade que vai de 10 até 100 megabits por segundo. Como é o caso deste exemplo, desta placa de rede, que eu mostro ali para vocês, inclusive vamos mostrar aqui de forma mais ampliada este exemplo de placa de rede. Sempre é bom lembrar que para efeito de provas de concurso, nós podemos ter tanto a indicação de placas de rede para conexões com fio, como é este exemplo de uma placa de rede do padrão Ethernet para conexões com fio. Agora, existem também os adaptadores, as placas de rede, as interfaces de rede para conexões sem fio, como é o caso de placas ou adaptadores de rede do padrão Wi-Fi. O que significa que é um padrão de conexão sem fio, é um padrão de conexão wireless. Então, tanto para conexões com fio ou sem fio, nós precisamos ter aí placas de rede, interfaces de rede ou adaptadores de rede instalados no computador para que o teu computador possa enviar e receber dados em relação à rede de computadores que ele faz parte. Ok? É isso, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, como sempre eu peço, marca gostei, também se inscreve no nosso canal e compartilhe o vídeo aí com os amigos para que a gente possa divulgar melhor o nosso trabalho. Até o próximo vídeo, então, bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho